Oi meninas, tudo bem? Bom, como vocês podem perceber, o vídeo de hoje é de comprinhas Bom meninas, espero que vocês estejam bem Porque comigo eu não tô bem Eu estou gripada, mas tá valendo, né? Minha mãe tá meio rouca Então vamos lá Eu vou começar por esse aqui Que é muito fofinho da Hello Kitty E esse vídeo também está sendo dedicado a duas meninas Que eu vou falar no final do vídeo, como vocês já sabem Que eu sempre faço Tem esse, muito fofinho da Hello Kitty Tem esse, muito fofinho da Hello Kitty Tem esse, muito fofinho da Hello Kitty Tem esse, muito fofinho muito lindo aqui mesmo Então olha só isso aqui Eu adoro macacão que tem os botões pra fechar aqui do lado Eu acho muito melhor Tem esse também, esse macacão aqui, de calor Que tem o desenho de um gatinho E tem coraçãozinhos, tá? Que combina com essa linda sandalinha fecha Quer ver? Não sei se dá pra ver Mas olha, ela é muito bonitinha Combina, tá? Aqui que eu tô fofinha E também tem essa sandalinha aqui Olha que coisa mais linda, minha Olha só, ela é rosa, tem um bacinho E também combina com esse macacãozinho de calor Muito fofinho também Também aqui Essa roupinha que eu achei muito bonitinha Também muito fofinha Olha só, é igual o ojo que eu disse Eu achei o cupcake Achei muito legal mesmo Meninas, estão vendo essa calça? Muito legal, né? Legal mesmo Só que até já é mais legal ainda Olha isso! Deixa eu tirar a etiqueta Mas olha isso Meninas, eu amei de paixão essa calça Fala sério Eu adorei Olha, já me ensou ela essa calça Ai, não quero nem imaginar essa Senão eu vou ficar muito potente de ganhar ela Ai, meu Deus, não deixaram Quando ela chegar Muito fofinho, né? Também tem esse babadorzinho Muito fofinho também, olha E um ursinho Eu achei muito lindo Muito lindo mesmo Tem esse aqui também Que é um ursinho, tá? Que eu acho que ele está carregando o chapéu Acho que é isso E isso aqui Meninas do céu Vocês não vão acreditar o que eu vou falar Isso não é mentira Mas é verdade Vocês estão vendo essa sandalinha, né? Vocês estão vendo essa sandalinha, né? Então Eu paguei apenas Nela R$9,90 Tá Eu Nem eu, tipo Nem eu acredito até agora Só porque estava R$9,90 Só porque estava sem a caixa Eu Mãe, eu não sabia que a caixa valia tanto assim Só um negócio de Papelão Não sabia que tanto valia tanto isso Nossa Não tinha a mínima ideia Que isso valia tanto a caixa Então Vamos usar um kitzinho Que também Amei de paixão, meninas Vocês vão ver E também Vocês também vão adorar Que é essa pantufinha Muito lindinha Tá vendo? Essa pantufinha de oncinha Que eu adorei E também Tem essas Luvinhas Também adorei Também tem um negocinho de oncinha Que é muito Soprinha E vem Que eu também Com essa toquinha Muito lindinha Tá Quando eu vi isso aqui Minhas Isso não tem a mínima É Quando eu vi Minha mãe pegou Viu assim Olha que bonitinho Eu peguei Mãe Por favor Compra Aí ela comprou Ainda bem Agora eu vou mostrar Isso aqui Para vocês Olha Não sei se dá para ver muito bem Mas olha É um sapatinho preto Que tem um lacinho aqui do lado E tem um desenho aqui Muito legal Muito legal Agora eu vou mostrar Esse espreendedor Olha que coisinha mais linda Olha Tem um pink É um rosa É uma florzinha e coração Eu achei muito linda Muito linda Por mim Meninas Aqui também tem Esse sapatinho azul Que também Achei muito bonitinho Tá Que estão assim Uma florzinha Aqui Achei muito legal Por mim Muito bonitinho Não sério Muito bonitinho Eu também Vou falar para vocês Que é uma coisa Que eu achei muito criativa E bem legal Então foi Isso aqui Como se fosse Um cheirinho Tá É assim Isso aqui tem um elefantinho Aqui Muito bonitinho Aqui E aqui Meninas Você tem Despreta Achei muito legal Isso Muito legal mesmo É meninas Então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mas antes De eu dar tchau Para vocês Eu queria falar Que esse vídeo Está sendo dedicado A Bella Furbies Um grande beijo Para você E A Vicky Um beijo Também É enorme Para vocês Duas Então é isso Meninas Se vocês gostaram Curte Se vocês não gostaram Ignorem E vão para outro vídeo E se inscreve no meu canal Um beijo também Tchau Tchau